Vai! 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 Olho pro céu e vejo a lua eu vejo Vejo você em todo lugar Se fico com alguém me fecho os olhos É você que eu vejo Olho pro céu e vejo a lua eu vejo Vejo você em todo lugar Se fico com alguém me fecho os olhos É você que eu vejo Cabelos pretos, lábios de mel Foi o que me conquistou Já me senti até no céu Sonhando fazendo amor Eu penso nela toda hora Eu penso nela sempre toda noite É uma delícia essa garota Se não ficar comigo vou virar Se não ficar comigo vou virar Cabelos pretos, lábios de mel, oh! Sue Europe Eu vejo, olho pro céu e vejo, a lua eu vejo, vejo você em todo lugar, se fico com alguém, me fecho os olhos, é você que eu vejo. Cabelo cedo, clave de mel, foi o que me conquistou, já me senti até no céu, sonhando, fazendo amor, eu penso nela toda hora, eu penso nela sempre, toda noite, é uma delícia essa garota, se não ficar comigo, vou virar. Eu penso nela toda hora, eu penso nela sempre, toda noite, é uma delícia essa garota, se não ficar comigo, vou virar. Eu penso nela sempre, 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 eu